Fala aí galera, aqui quem fala é o Gustavo, eu estou aqui com mais um vídeo, eu já estou aqui com o Waterball Flip Isso que vocês entenderam, vocês tem que pegar a garrafa e jogar ela, ela tem que girar e cair em pé, igual aconteceu agora Então né, mas tem que tá com um pouco de água na garrafa, e esse barulho chato, tá fazendo barulho chato, eu sei, vocês estão ouvindo, mas não me atrapalha fazer um vídeo né Fala né, fala aí né, não atrapalha nadinha, ó, começa assim mano, depois você começa assim ó, putz quase O barulho chato, desgraçado, chega, ó, tem ali ó, já consigo, filmar com a outra mão, ó Ui Aff Porra, caramba, que sou eu galera, ó, que sou eu e minha garrafinha Tá, já fizemos um Agora ali ó Ah é, calma aí, tá difícil de eu filmar Um É, ali é meio um impossível Deixa eu ver aqui onde que tem Um, outro Um, mais uma Mã, aqui É eu Mais uma Ah Um, duas de uma vez Ó Uma Mentira que aquela não valeu Porque tirei a mão e nem caí Começando Duas A primeira Ó mano Que barulho chato, desgraçado, velho Aí passa logo uma pião ali em cima, mano Tá embaçado, né Mas não, nada é embaçado pra mim Ah moleque, consegui, caramba Que é eu É eu Se esse barulho Ah mano, vai cagar Mas nada nos impede Eita Galera Não vai montar de nadinha Ó Banda 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 Vai Ah Ó, esse é pra mim Meu pai Esse é pro meu pai, gente Pra minha mãe Pra Karina Pro Léo Meu irmão Pro meu tio Pra minha tia Pra minha avó Ó, pra minha avó foi Meu avó Ih, não foi Deixa eu ver Meus amigos Ih Já é alguém que de vocês não conhece Ai Caralho Quase Ó Galera Tá galera Olha esse Ó Cês vão ver a altura Tá aqui Não vai E ali Pô mano Agora eu vou jogar na porta Em pé Eu sou zika Né mano Cês conhecem Ó Pra acabar com Com o vídeo Dia inteirinha 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 Mano Galera Se você gostou Do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Se eu acertar agora Nós temos que chegar A meta de 100 mil Se eu errar 50 mil Vai Caralho Galera De costa Galera O vídeo vai ficar por aqui Tem que chegar 100 likes Pelo menos 100 mil Mano Eu mentei Galera Deixe seu like Se inscreva no canal E fui Tchau Tchau